Galera, estamos aqui pra jogar The Walking Dead 2ª temporada. Vamos lá. Eu tô certa. Acho que acabou de falar pra ela de que o Alvin estaria orgulhoso dela. Todos iremos manter o bebê em segurança. A Rebecca no começo era ruim conosco. Ela não confiava em nós, porém, ela é muito legal, né? Eu confio nela completamente. Tá, vamos só dar uma olhada. Deixa que tá o Mike, será? Mike e Bonnie estão pra cá. Bora lá. Acho que a gente não tem que olhar nada não, né? Tipo, a gente tem até munição aqui. Mas a gente só tem munição. Só. A gente não tem nada pra se defender. Claro, se a gente tiver uma arma, a gente tem munição, né? Mas a gente não tem. Putz, eu podia falar com a Sarah. Putz, desculpa aí, cara. Só que eu não vi ela. Eu juro que eu devo ter tido alguma crise de ceguera, mas eu não vi ela, não. Aê! Sim, sim. Mas eu confio Assim, eu confio nela Mas eu ainda acho que ela vai nos trair alguma hora Entendo, entendo, tudo bem Canhão da Guerra Civil Cara, quantos canhões, hein? Esse canhão aí é enorme, hein? Caraca Seria muito útil Ter um desses aí pra... É, seria muito barulhento Quer ver que algum desses daí vai acionar E vai atrair um monte de zumbi? Já imaginou? Casaco Casaco da Guerra Civil, Sarah É, eu acho que, né? Pode servir Ah, tá bem boa Tá muito boa Não, mas a Bonnie foi muito gentil conosco É, você... É, você está conosco agora Eu confio nela Ah, fosso Maquete de quê, cara? Alguns animais É pelo jeito, né, cara? Cara, eu estou com bastante medo, cara Aqui Não medo, exatamente Mas receio, né? Do que pode aparecer aqui Logo em seguida O que tem? Vidros Vamos mover essa caixa O que é que tem? Vou puxar isso aqui, será? Acho que dá, né? Um galão de água? É água, né? Vocês não tinham visto? Sério, cara São muito cegos Tá suspeitando o que eles estavam fazendo Enfim Será que é água mesmo? Cara, é só a pessoa mais útil Que tem aqui Sério, cara Cara, eu faço tudo nesse jogo, né? É, vai ser um pouco Vai ser um pouco pesado pra mim Com certeza Ai, meu Deus do céu Caraca Se o zumbi nos arranhou, cara Não nos arranhou porque acho que tem a blusa Meu Deus Meu Deus Cara, olha isso Cagaço, cara Não tinha como saber, né? Porta de que a gente tem água Esse galão aí tá cheio O clamentário consegue? Consegue, né, Clem? Pô Ah, sério? Eu desperdicei o botão Q Do meu teclado Estraguei de certo botão De tantas vezes que eu precisei É Vai ficar bem mais difícil, né? O que foi? O que ela achou? Eita, nós Guaxinim? Comeria até o vosso Não desse jeito Ah, tá Ainda bem Ele não literalmente comeria um guaxinim Calma Calma Atira Ah Uma dona de família Tadinha 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 Ele tinha uma família Ai, que bom Aquela peninha Por ter um animal ainda A gente podia ter matado ele Tudo mais Não I could do this all day Capitão América Lembra Capitão América Falando Ah, não O grito dela Tá traindo Bosta Meu Deus Meu Deus Cadê o Luke? Kenny Kenny É a Sarah? Será Sarah Sarah é mais importante Que a água, né? Infelizmente Não vai dar pra A gente vai ter que deixar a água Vocês me entendem, né? Eu acho mais importante Uma pessoa Do que uma água, né? Para ser sincero Não quero que a Sarah morra, né? Ei, Kenny Kenny Corre Só corre Só corre Bosta Como é que eles chegaram tão rápido, cara? Ah, tá Kenny tá atrás deles Ah, tá Daquele, no caso, né? Vixi Puta Esgrila Quê? O Luke Abandonou Que que eles? Que que eles? Seriosun? Meu Deus Luke Nossa, o Luke foi muito incompetente Nossa, o Luke foi tão imprudente TÃO imprudente Nossa, se joga daí, Luke Tu vai ser mais útil A água não deu pra trazer, né, infelizmente Calma, Sarah, vai dar tudo certo Ai Deus Acho que não tem tanta munição assim Eles vão arrombar a porta Vamos pegar o canhão Vamos, vamos Cara, o que a Sarah tá fazendo? Cara, pô, Sarah, ajuda, né Vai Mike foi Mike não Meu Deus Meu Deus A Sarah caiu, cara A Sarah fucking caiu Salva A Sarah Salva A Sarah Agora Meu Deus Ela ia deixar a Sarah, né Nossa Aí, Bonnie Nossa, Jane, o Mike E o Luke Foram Meu Deus Não 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 Não, Sarah Não Não Tinha alguma coisa que eu podia ter feito pra ajudar ela Acho que eu não devia ter pego o canhão, né Eu realmente não devia ter pego o canhão Não Não foi a culpa dela Ela não queria, mas não foi a culpa dela Não Cara, isso Como assim? É... Joga algo nele Soltaram o deck inteiro Tem que tirar só esse bagulhinho aqui Tem que tirar loucamente esse bagulhinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai dar certo Eu acho Espero Bosta Boa Cuidado Boa Tá Agora Como é que a gente vai descer daqui Na boa Tipo, agora eles não conseguem Só se eles fizerem um negócio E Um se pendurar em cima do outro Mas acho que isso não vai acontecer, né Deu certo, né Não deu Ele tá vivo Ah, tá vivo Tá vivo Ai, tá vivo Tá vivo Boa Tá vivo Ai Ai Ai, isso foi bem assustador Sabia Que legal Não teve como salvar a Sarah, galera Desculpa Nem viram muito bem Enfim É, vamos Dá um casaco Sim Claro Ai, que legal Vai ter Quick time event pra eu balançar ele Vamos Fazer meu alabarismo Ué Que bonitinho Especialmente a mãe, né Menos a dois anos O que houve com a Jane? Jane tá arrependida de Não ter tentado Se avassar em primeira instância? Porque foi o que ela fez, né Infelizmente Verdade dói Que? Que? Que louco Não Não vai embora, fia Quanto mais, melhor Ok Não vai embora Não vai embora Então Não vai embora Tá bom, mas por enquanto eu devo a eles. Você é louca? Ela vai embora? Como assim? Nossa. Acho que não tem nada que eu possa fazer. Ah, cara, eu queria ter tanto salvo a Sarah. Talvez eu não fui o mais legal possível com ela, mas... Nossa, tô muito bravo com o Luke ainda. E com a Jane também um pouco, né? O que? Quando? Tá bravinho! Ele é bem infantil. É verdade. Ei, Luke, para de gritar! Ah, é verdade. Ele é o que importa agora. Então, se inscreva no canal. Onde é o meu filho? Tudo bem? Tudo bem. Nós precisamos de um bom lugar para ele. O que não é aqui. Nós temos que empolgá-lo. Vamos para o norte, até o Welling. Esse é o nosso melhor choque. Tem uma cidade ao rio. Ele pode ser lá. Eu acho que é lá. Eu acho que vai ser perigoso. Os dois opções são muito ruins. Um, dois. É. Realmente. Então, galera. Esse aqui foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e tudo mais. É isso. Falou, falou, tchau, tchau. Tchau. Tchau.